Olá amigo prevencionista, espero que você esteja bem. Essa é a nossa aula 5, Caracterização Técnica do Direito à Aposentadoria Especial por Calor do módulo 3, Estresse Térmico por Calor, Metodologia de Avaliação e Medidas de Controle. Eu sou o professor Luiz Silva, estarei com vocês nessa aula. Pessoal, e aqui eu apresento a vocês os objetivos da aula, que são analisar os critérios e procedimentos para avaliação da exposição ocupacional ao agente nocivo calor, que implique o direito ao benefício da aposentadoria especial assegurado conforme a legislação vigente, e interpretar os requisitos normativos presentes na legislação previdenciária. Também deixo disponível aqui a vocês a referência bibliográfica que foi utilizada nessa aula. Vamos falar um pouco sobre a caracterização técnica da atividade especial. A finalidade do adicional de salubridade e periculosidade, na NR15 e NR16, respectivamente, é compensar o trabalho em condições de risco à saúde ou integridade física do trabalhador, por meio do adicional de natureza salarial. Então, no adicional de salubridade e periculosidade, o trabalhador recebe um adicional salarial. Agora, o benefício da aposentadoria especial também compensa o trabalhador. No entanto, essa compensação se dá num tempo menor de serviço, devido às condições de exposição ao risco, à saúde ou integridade física. A caracterização do direito à aposentadoria especial é feita com base nos regulamentos da previdência social. Então, o que rege esse benefício previdenciário é a própria previdência. E nós temos na NR15 e na NR16 uma legislação trabalhista, com regulamentações próprias. Mas é claro que, para a caracterização desse benefício previdenciário, nós utilizamos também uma parte das legislações trabalhistas, principalmente a nossa NR15, na qual nós temos ali os limites de tolerância. Os agentes e as atividades passíveis de gerar o direito a esse benefício estão regulamentados no anexo 4 do decreto 3048 de 99. Então, essa é a legislação previdenciária, né? É onde nós temos o regulamento ali para esses benefícios previdenciários da aposentadoria especial. E no anexo 4, pessoal, nós temos uma relação de todos esses agentes nocivos que podem dar esse benefício, gerar esse benefício previdenciário ao trabalhador. No anexo 4, nós temos a classificação dos agentes nocivos. E lá eles são divididos entre físicos, químicos e biológicos, né? E ali a gente consegue fazer a identificação do agente na qual o trabalhador pode estar exposto, como é feita essa caracterização, se ultrapassou ou não o limite de exposição, ou se o trabalhador desenvolve uma atividade na qual esteja presente esse agente nocivo. E nós vemos também o tempo de exposição na qual o trabalhador pode requerer o benefício da aposentadoria especial. Conforme o artigo 64 do Decreto 3048 de 99, a aposentadoria especial será devida ao segurado empregado, que comprove o exercício de atividades com efetiva exposição a agentes químicos, físicos e biológicos, prejudiciais à saúde, ou à associação desses agentes de forma permanente. Então, essa é uma característica importante. O segurado deve estar exposto de forma permanente, como diz o decreto, não ocasional nem intermitente, vedada a caracterização por categoria profissional ou ocupacional durante no mínimo 15, 20 ou 25 anos. E como é feita essa avaliação ambiental para poder gerar a caracterização ao segurado direito a esse benefício previdenciário? Na mensuração do agente calor, pessoal, nós podemos identificar no Decreto 3048, no anexo 4, aqui o agente físico, a gente consegue aqui identificar ele. Então, para a caracterização do agente físico, as exposições devem estar acima dos limites de tolerância especificados ou as atividades descritas. No caso do calor, nós temos os limites de tolerância fixados aqui na legislação previdenciária. Então, ela diz assim, que gera o direito ao benefício previdenciário por um tempo de exposição de 25 anos para as temperaturas anormais. E sobre as temperaturas anormais, como que a gente faz essa caracterização? Para os trabalhos com exposição ao calor acima dos limites de tolerância estabelecidos na NR15, da portaria 3.214,78. Então, a gente faz essa caracterização quando o limite de tolerância do anexo 3 da NR15, que fala sobre calor, quando esse limite for ultrapassado. Então, o limite for ultrapassado, o trabalhador também teria direito ao adicional de insalubridade, de acordo com a NR15, e ao benefício da aposentadoria especial. Continuando aqui, pessoal. Na mensuração desse agente, o principal indicador é o índice de avaliação de exposição do trabalhador ao calor e não à temperatura ambiental. Então, a gente deve considerar o IBUTG. Então, a aferição da exposição ao calor deve ser realizada através do índice de bulbo úmido, termômetro de globo, o IBUTG, que é a média ponderada no tempo dos diversos valores de IBUTG obtidos em um intervalo de 60 minutos corridos. Então, esse texto está no manual da aposentadoria especial. Vejo que é a mesma metodologia que a gente utiliza para avaliar o calor na NR15, no seu anexo 3, para caracterizar a insalubridade. E nós utilizamos esse critério também como medida técnica, buscando o reconhecimento e a avaliação para o nosso PGR. Então, a gente utiliza a mesma metodologia aqui para aposentadoria especial. De acordo com o inciso 12 do decreto 3048 de 99, ele diz Nas avaliações ambientais deverão ser considerados, além do disposto no anexo 4, a metodologia e os procedimentos de avaliação estabelecidos pela Fundacentro. Pessoal, somente a metodologia e os procedimentos de avaliação. A gente utiliza da NHO 06, da Fundacentro. Somente isso. Porque todos os limites de tolerância são fixados no anexo 3 da NR15. E aquele anexo 3 da NR15 vigente. Perceba que, observando aqui, pessoal, O anexo 4 do decreto 3048, ele só diz para a gente aqui o seguinte, que o trabalho em exposição da direita ao benefício previdenciário, o trabalho com exposição ao calor acima do limite de tolerância da NR15. Ou seja, é aquele vigente. Ele não determina que é o anexo 3 da NR15 antes da portaria de 9 de dezembro de 2019. Não, ele não diz isso, pessoal. Então, a gente tem que considerar a caracterização da aposentadoria especial de acordo com o período que o trabalhador realizou a atividade na qual ele esteve exposto ao calor. Então, se ele esteve exposto antes da revisão do anexo 3 da NR15, é aquela que a gente vai considerar. Se ele está exposto, esteve exposto após essa data, é a nova metodologia que a gente vai considerar. Então, esse é um fator importante para a gente sempre estar atento se for realizar essa avaliação de calor com foco no benefício previdenciário da aposentadoria especial. Continuando aqui sobre o enquadramento, então, até 5 de março de 1997, o enquadramento da aposentadoria especial, de acordo com o regulamento da Previdência, para as atividades com calor se dava quando o trabalhador estava exposto em atividades na indústria metalúrgica e mecânica conforme as atividades discriminadas aqui nos códigos 2.5.1 e 2.5.2 do anexo 2 do decreto 83.080 de 79. Na fabricação de vidros e cristais, que são as atividades discriminadas no código 2.5.5 do anexo 2 desse mesmo decreto. E na alimentação de caldeiras, a vapor, carvão ou a lenha. Então, a caracterização do direito previdenciário aqui da aposentadoria se dava através da atividade que o trabalhador realizava. A gente não levava em consideração aqui nenhuma medição, principalmente com o BOTG. Agora, após 6 de março de 1997, nós poderemos caracterizar o direito ao benefício da aposentadoria especial ao segurado quando ultrapassados os limites de disposição definidos no anexo 3 da NR15. E como esse enquadramento é a partir do anexo 3 da NR15, vale a pena destacar a revisão que nós tivemos no anexo 3. Então, a gente não considera mais, pessoal, trabalhos com fontes, em fontes naturais, trabalhos em ambientes abertos somente com fontes naturais, sem fonte artificial. Nós não consideramos mais essa exposição, esse tipo de exposição, que geraria o direito à caracterização, à insalubridade. E, consequentemente, também não vai gerar mais aposentadoria especial, não dará direito a esse benefício ao segurado. Então, após 9 de dezembro de 2019, conforme o anexo 3 da NR15 atual, a gente vai considerar aqui somente exposição à fonte artificial. Antes dessa data, mas após 6 de março de 1997, o direito à aposentadoria especial se dava ao trabalhador que tinha ali ultrapassado o IBUTG, independentemente se fosse fonte natural ou fonte artificial. Então, como vale essa mesma regra aqui para a insalubridade, na qual nós já estudamos, mas eu achei melhor destacar isso aqui para vocês, mostrar essa diferença aqui de datas, para você conseguir fazer uma correta avaliação da exposição desse segurado. E para chegar-se a um índice de sobrecarga térmica, utilizam-se sensores que mensuram as variáveis, temperatura do ar, velocidade do ar, calor radiante, umidade relativa do ar e metabolismo, avaliado por meio da atividade física da tarefa. Então, veja que é a mesma avaliação que nós fazemos no anexo 3 da NR9 e no anexo 3 da NR15. Eu fiz um recorte aqui da tabela, que está no manual da aposentadoria especial, porque eu achei interessante algumas informações que estão aqui. Por exemplo, nós temos aqui termômetro de bulbo seco. O princípio nessa avaliação, o termômetro de bulbo seco estabiliza com a temperatura do ar que circunda o bulbo. Agora, o termômetro de bulbo úmido natural, a evaporação da água destilada presente no pavio, refrigera o bulbo. Tem algumas informações aqui interessantes. Termômetro de globo, a absorção da radiação infravermelha aquece o globo, que aquece o ar interno, que aquece o bulbo, possui um tempo de estabilização de 20 a 30 minutos por essa razão. E nós temos aqui também alguns parâmetros do ambiente que afeta a sua leitura. Então, o que afeta a leitura do termômetro de bulbo seco? A temperatura do ar, o que afeta a leitura do termômetro de bulbo úmido natural? É a temperatura do ar, a velocidade do ar e a umidade. E o que afeta a leitura do termômetro de globo? É o calor radiante, a temperatura do ar e a velocidade do ar. É interessante essas informações aqui também. E por último aqui na tabela, olha que legal, pessoal. Nós temos para o termômetro de bulbo úmido natural que a temperatura do TBN será sempre menor ou igual à temperatura do termômetro de bulbo seco. Será igual quando a umidade relativa do ar foi de 100%, pois o ar saturado não admite mais evaporação de água. Sem evaporação, não há redução da temperatura. Olha que interessante. E o termômetro de globo? A temperatura de globo será sempre maior que a temperatura de bulbo seco, pois sempre há uma carga radiante no ambiente. Quando muito pequena, a diferença pode ser mascarada pela precisão dos sensores, podendo ser numericamente igual. A esfera perde calor por convecção, portanto, seu diâmetro deve ser padronizado. É o diâmetro de 6 polegadas. Então, isso está no manual da aposentadoria especial. Achei interessante colocar essa tabela aqui a vocês, para a gente fazer aqui essa verificação desses requisitos técnicos aqui que aparecem aí no manual. E para demonstrar esse direito da aposentadoria especial segurado, de acordo com o artigo 272 da Instrução Normativa 128, de 2022, são considerados formulários de reconhecimento de períodos laborados em atividades especiais legalmente previstos. Os antigos formulários de reconhecimento dos períodos laborados em condições especiais antes da vigência do PPP. Então, aqueles formulários podem ser utilizados. Mas nós utilizamos, desde 2004, o PPP. Então, é o perfil profissiográfico previdenciário que a gente utiliza para o reconhecimento desses períodos em atividade especial. Levando em consideração, claro, eu tenho um inciso segundo aqui, que em relação ao PPP, será válido a apresentação do documento eletrônico previsto no E-Social a partir do ano que vem. Nós teremos o PPP somente eletrônico. Esse ano nós estamos aqui em um período de transição. Então, nós ainda emitimos o PPP físico, mas já num modelo um pouco diferente, sempre tendo como base a elaboração do nosso PPP, o LTCAT. Então, a partir de janeiro de 2023, o PPP será aceito em documento eletrônico, conforme previsto aí no E-Social. E vamos lá, a hora da revisão. Então, em um minuto, vamos tentar resumir aqui tudo o que nós vimos nessa aula. Bom, nós falamos um pouquinho sobre o regulamento da Previdência Social, sobre o benefício previdenciário da aposentadoria especial, e o calor, ele é um agente nocivo que pode gerar esse benefício previdenciário ao trabalhador. Para fazer essa caracterização, nós utilizaremos o IBUTG. Então, é uma medição conforme a metodologia da NHO-06 da Fundacentro. No entanto, os limites de tolerância para caracterizar esse direito previdenciário ao trabalhador, esse benefício previdenciário, os limites estão no anexo 3 da NR15. E daí, a gente tem que observar qual foi o período na qual esse segurado exerceu atividade de exposição ao calor, para considerar qual anexo 3 a gente vai levar em consideração. Seu anexo 3 antes da sua atualização, da sua revisão em dezembro de 2019, ou após a sua revisão que aconteceu nesse período. Mas sempre a caracterização se dará quando o limite de exposição ou limite de tolerância for ultrapassado, conforme o anexo 3 da NR19. E essa demonstração se dará através do PPP, do perfil profissiográfico previdenciário. E finalizamos aqui a nossa aula 5, Caracterização Técnica do Direito à Aposentadoria Especial por Calor, do módulo 3, Estresse Térmico por Calor, Metodologia de Avaliação e Medidas de Controle. Caso você tenha ficado com alguma dúvida, envie a sua dúvida ao professor. Espero que você tenha gostado dessa aula e nos vemos na próxima aula. Até mais!